Tribunal de Justiça de Rondônia se destaca no índice que mede governança, infraestrutura e serviços dos tribunais brasileiros. A cada ano, o Tribunal de Justiça de Rondônia alcança melhores resultados no funcionamento dos sistemas e demais serviços de TI dentro da instituição. O termômetro para isso é a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, que mede o grau de maturidade de governança de TI dos tribunais de justiça. Esse indicador, ele começou a ser avaliado desde 2016, então os nossos dados mostram aqui a evolução de 2016 a 2020. O índice nacional avalia cerca de 92 órgãos do Poder Judiciário, com nota de até 1,0. Individual e coletivamente, é avaliada a evolução quanto aos itens prescritos na Estratégia Nacional. Rondônia iniciou em 2016 na categoria de maturidade baixa. No ano de 2017, teve um leve avanço para a categoria satisfatória. Em 2018, os trabalhos e investimentos fizeram o tribunal evoluir para a categoria de maturidade aprimorada. E em 2019 e 2020, com avaliação de alta, o Tribunal de Justiça chegou à categoria de excelência. E todo investimento realizado na tecnologia pela gestão do tribunal contribuiu para que estivessem preparados nesse momento de pandemia. Esse ano, nós tivemos a questão da antecipação e da modernização da disrupção digital. Então, nós tivemos que disponibilizar as tecnologias necessárias para a realização das audiências e ambiente virtual, por videoconferência, nos presídios. Então, disponibilizar para que os serviços, para que os servidores trabalhassem de casa, fazendo home office. Então, equipamentos, VPN, rede, toda essa estrutura necessária para que as pessoas consigam trabalhar de casa. Que maravilha, né? O nosso Tribunal de Justiça, gente. Olha, eu estou nesse jornal aqui, só aqui nesse horário, há quase 10 anos. E é todo ano, em posição de vanguarda, a gente traz notícias aqui do nosso Tribunal de Justiça. A gente fica muito feliz com isso, muito orgulhoso. Afinal de contas, somos nós quem sustentamos aquela estrutura, através dos nossos impostos. E o Tribunal de Justiça nos dá a resposta que é tão importante na prestação do serviço público. A todos, da gestão, da governança, os nossos parabéns.